Vou colocar o painso na panela, que eu tenho uma xícara. O painso que é esse grão muito delicioso, é um grão naturalmente sem glúten, riquíssimo em ferro. Eu vou ligar o fogo para dar uma tostadinha no painso. Então agora eu vou colocar a água, vou colocar agora o sal, eu dou uma mexidinha, tampei e abaixo o fogo, deixe cozinhar no fogo baixo por 20 minutos. Então agora a gente vai fazer o nosso tempero do croquete muito delicioso. Vou começar ralando as cenouras. Aqui eu tenho essa cenoura roxa, muito maravilhosa. Eu vou ralar no ralo fino. Agora eu vou pegar uma cenoura amarela. E por último, a cenoura mais conhecida de todas, a cenoura laranja. Então aqui a gente tem essas cenouras lindas, coloridas. Olha que maravilha, gente. Cenoura roxa, laranja, amarela. Agora eu vou picar um pouco de cebola. Para o croquete, eu gosto de picar a cebola e não colocar no processador. Porque se eu colocar no processador, a cebola tem muita água e vai ficar muito aguado. Então para a gente preservar a crocância, a textura da cebola, eu vou picar ela e adicionar assim mesmo no nosso croquete. E agora eu vou pegar o processador para a gente fazer o resto da receita. E aqui no processador, eu vou começar colocando um pouco de semente de girassol para a gente fazer uma farinha. Que isso vai ajudar a dar liga no nosso croquete. Então eu vou bater bem até virar uma farinha. Pronto. Está bem fininho. Eu vou adicionar as azeitonas, que é opcional, mas eu acho que dá um gosto todo especial para a receita. Vou colocar um dentezinho de alho, não muito grande. E para dar sabor também, um pouco de salsinha. A gente coloca as folhas e os talos também. A gente vai processar. Os talos da salsinha não são tão fibrosos. E como eu tenho essas folhas, essa rama da cenoura linda, eu vou colocar também porque ela é muito nutritiva. É uma das melhores, maiores fontes de vitamina A que a gente tem na nossa dieta. Agora a gente vai bater, mais uma vez. Pronto. Hum, cheirinho de azeitona. Deixa eu ver como está o painso. Vou desligar o fogo. Ó. Ele sai bem assim, mas... Empapadinho. Vai dar a liga perfeita para o nosso croquete. A gente vai colocar a mistura desse tempero. As folhas, a azeitona, a semente. A gente mistura bem. Umas folhas de tomilho, que é tomilho também, é uma delícia. Vou misturar. E adicionar o shoyu. E o óleo de gergelim. Um pouquinho de pimenta-do-reino. Então agora ele está pronto. No ponto para a gente poder modelar, a gente pega um pouquinho da massa. A gente enrola. E agora eu tenho os croquetes prontos para ir ao forno. Eu vou levar ao forno por 30 minutos a 180 graus. E agora eu vou fazer a maionese para acompanhar esse croquete maravilhoso. O abacate eu estou usando nesse caso. Eu acho que para a maionese funciona muito bem esse tipo de abacate, que a gente chama de abacate ras. A gente tira o abacate com uma colher. Esse abacate está bem pequenininho, então eu vou usar uns dois dele, de dois a três. O limão é importante para dar acidez, claro, mas também para prevenir com que o abacate oxide, fique escuro. Um pouquinho do abacate. Um pouquinho do alho. O sal. E eu vou começar a bater, daqui a pouco eu adiciono o azeite. Ai, que beleza. Está lindo. Hum, eu já estou sentindo o cheiro do croquete. Eu acho que ele está pronto. Vamos ver. Nossa, que cheiro maravilhoso. Vou colocar ele aqui no prato. Eu quero muito saber o que você achou dessa receita, então deixe o seu comentário aqui no vídeo, compartilhe, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!